E aí galera, tudo bem com vocês? Oi gente, tá aqui pra reagir, vamos falar de amor, Zueira, do canal do Barry, meus amigos. Espero que vocês gostem, beleza? Se puder deixar aquele like pra fortalecer, a gente queria pedir uma grande ajuda pra vocês, que seria o que, amigos? A gente tá fazendo live lá na Nimo TV. Verdade. Se você puder ir lá no Instagram da Nimo e mandar um direct ou comentar em algum post, Nimo, nota o casalzinho, vai ser de grande ajuda pra gente e a gente agradece muito mesmo vocês, tá bom? Verdade, meus amigos. Vai ajudar bastante pra eles notarem a gente lá, beleza? Porque a gente tá trabalhando pra caracas. E se você não acompanha as nossas lives, ainda as lives começam. Uma e meia, meus amigos, cola que a gente quer sucesso. Uma e meia, vamos lá que a gente vai tá online, beleza? Assistindo aquele filme, aquela série, aquele anime com vocês, espetacular. Abraço. É isso aí, meus amigos. Então, sem mais delongas... Já, deixa que ela fortalece a gente. E ativa o sininho. Eu não perdi nada, quer que... É melhor que tô bem. Então, parabéns do vídeo. Bora, meus amigos. Ué, Maqui, por que você não veio de vestido também? Ficaria bom? Na boa. Caralho! Caralho! Pra mim não rola. Tome esse double bíceps aqui, ó. Vânita, tira a roupa. Hehehe, porra aí. O quê? Não me vem com essa. As suas roupas estão encharcadas por causa da neve. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você quer fazer aquela coisa de me esquentar usando o calor do seu próprio corpo, né? O que que deu na sua cabeça, sou maluca, tá... Obrigado, meu Deus! Isso mesmo! Tá por aí, mulher! Ai, tu tá vacilando, né, irmão? Aí, não. Obrigado, meu Deus! E aí, será que eu faço? Ah, você é tão bobo! Ai, meu Deus, que vergonha! Aaaaaaah! 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 Tá, pega! Aaaaaah! É? Aaaaaah! Idiota, passa pra cá Por que alguém comeria? É gostoso? Eu já sei, tem um jeito de salvar todo mundo Não faz isso Fala galera, beleza? Aqui da Funnelberry E eu passei aqui rapidinho pra pedir pra você deixar o like E se possível galera, compartilha Porque isso vai ajudar demais a gente Então, já deixa o like E se você ainda não for inscrito, que eu acho uma loucura Se inscreve aqui, ativa o sininho E vamos pro vídeo Valeu galera, e obrigado por tudo Vocês são demais Tô junto Chie-chan Eu sou Agora Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Vamos lá, Rory, a culpa nem foi dele! Receba! Ah, que maluco! Nós não somos dois O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você matou o curirinho! Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você é gay? O que é isso? 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 Minha missão O que é isso? 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 Eu não acredito no que eu ouvi Há que é isso? O 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 que é isso? Tudo errado, tudo errado, olha só que desgraça Nossa, mano Cara, que loucura Em tevas comem Então não Você está comendo Tá comendo merda Tô comendo merda Tô comendo mel no inferno pra tu deixar Você é só uma foda Eu vou fazer nada, então Eu vou fazer nada Não, não? Então, então Échina, mas Se... Se... Filipe, fã, monstro! O que? O que isso? O que é isso? É isso aí, senhora! Sim, ok? Obrigado, Suzy. Oi, rapaz! O que? E olha aí, Piu. Eles fizeram isso. Beleza, velho. Gente, engraçado te dizer anime. Aquela hora eu não aguentei, mano. Que chutou a bola e... Mano, é, o cara chutou e foi... Mano, é aquele anime lá que vocês falam tanto pra gente assistir. Haikyuu. Em breve a gente vai fazer uma enquete lá. E pode ser que esse Haikyuu esteja nesse anime. É verdade. Mas muito da hora. Mas aquela parte também que o cara chega. Daí tá... Parece uma mulher com a cabeça de girafa. Era uma girafa. Daí não sei o que, mano. Vamos falar de amor aqui. Meu Deus, como assim, cara? Mano, isso aí eu acho que foi mais aquela vibe do amor mesmo. Que apareceu bastante... É, como que é aquele que a gente tava assistindo? Do... É... Do Gojokan lá. Esqueci o nome daquele anime. Ah, Sonodol. Sonodol. Apareceu, é... Clash... Jujutsu. Jujutsu. Ai, a parte de Jujutsu que o Eren manipula o Itador. Mané falando... É... Gostou de salsicha lá que não sei o que. O homem que gostou de salsicha. É muito bom. Nossa ideia, mano. Você é doido. Mano, você é louca de Deus. A parte do... Obrigado, meu Deus. É... Obrigado, meu Deus. A menina não sei o que. Falando o que que ele lá... O cara lá dele. Obrigado, meu Deus. Caraca, mano. Muito engraçado. Tá muito bom esse anime, gente. Tá bem engraçado mesmo. Comenta aí o que você achou se não conhece o canal do Barry. Ó, galera. Se inscreve lá, mano. O link tá aqui na descrição, gente. Verdade, porque ele só traz conteúdo de qualidade pra gente, beleza? Exatamente. E se você chegou até aqui... E gostou de seguir. Muito obrigada pelo seu like. Pelo seu feedback. Tamo junto. Até o próximo vídeo.